Música Ontem me mataram Eu não deixei que me tocassem Com um pau arrebentaram meu crânio Me deram uma facada E me deixaram morrer Sangrando Como um lixo Me colocaram num saco plástico preto Enrolado com fita adesiva E me jogaram na praia Um monte de horas depois me encontraram Mas a morte nem é o pior E sim a humilhação que veio depois A partir do momento que viram meu corpo inerte Ninguém esperou onde eu tava o filho da puta Que arrancou os meus sonhos As nossas esperanças E as nossas vidas Não Eles resolveram me fazer perguntas inúteis A mim? Um cadáver Consegue imaginar? Não Que roupa que você tava usando Que importa a roupa que eu tava usando Por que que andava sozinha? Você foi naquele bairro perigoso Esperava o que? Eles chegaram a questionar os meus pais Por me darem liberdade Por ser livre Por me tratar como um ser humano Eles falaram que a culpa era minha Que com certeza eu tava drogada Só depois de morta Eu entendi que pro mundo eu não sou que nem um homem Que morrer Foi culpa minha E que sempre será Porque eu tenho certeza que se tivesse lá Morreram dois jovens viajantes A sociedade estaria fazendo seus protestos e com seus falsos discursos hipócritas Estariam chegando a pedir penas maiores Estariam chegando a pedir penas maiores Para os assassinos Mas não Por eu ser mulher Pra que fazer isso? Como foi comigo Não é tão grave Porque eu procurei Por fazer o que eu queria Eu encontrei aquilo que merecia Por não ser submissa Só porque eu não quis ficar em casa Por querer ter a minha independência Com o meu dinheiro Por isso Por muito mais Que me calaram E eu sofri E eu não tô mais aí Mas você tá E você tem que aguentar Que esfreguem na sua cara O ditado De fazer-se respeitar De que é que o pé sua Se alguém no meio da rua Quer te pegar E te chupar E te lamber Tudo isso Porque tá fazendo um puta calor lá fora E você tá de shorts Se você viaja sozinha Você é uma louca Se você faz qualquer coisa Se pisoteiam os seus direitos Foi você que procurou É por isso que eu peço pra você Que por mim E por todas as mulheres Que já foram caladas Silenciadas Que tiveram suas vidas E seus sonhos ferrados Levante a voz Vamos brigar Eu ao seu lado Em espírito E prometo Que um dia Seremos tantas Que não haverá Uma quantidade de sacos plásticos Suficiente Para nos calar Ontem me mataram Tchau 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 Tchau